As polícias civil e militar de Raul Soares realizam o cumprimento de um mandado de prisão e um de busca e apreensão de um adolescente de 17 anos, eles envolvidos em uma tentativa de homicídio de um homem na cidade. A dupla é suspeita de ter realizado o disparo de arma de fogo, que inclusive esse disparo atingiu a vítima no peito no dia 24 de novembro deste ano. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima foi socorrida e não corre o risco de morrer. De acordo com a polícia, a briga teria sido motivada por uma disputa pelo ponto de tráfico de drogas no bairro Vila Barbosa, em Raul Soares. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional local em que ficará à disposição do Poder Judiciário naturalmente. Já o adolescente foi encaminhado ao sistema socioeducativo, como manda a lei, né?